Olá senhoras e senhores, seja todos bem-vindos! Bom dia, Jane! Bom dia! Ó, vocês viram que o Cajane tá com uma voz indiferente, né? O que você tem, Jane? Tá com os processos alérgicos. Processo alérgico? Tá gripada não, né? Não, não, são alergias mesmo. Alergias? Gente, a história de hoje, filho não escuta conselho de pai e mãe e logo em seguida briga com eles. Só que eles fogem de casa, senhoras e senhores. Só que foi encontrado no outro dia, nessa árvore, olha lá. Enquanto eu ligo meu aparelho detector aqui, a Jane vai mostrar para vocês lá. Olha, ele veio e amarrou essa corda aí, gente, e tirou a própria vida. Vocês podem ver que lá no chão tem até uma garrafa d'água que ele trouxe, ó. Olha lá, chega mais perto, Jane. Jane, mostra aquela parte de baixo lá. É, note que ele ficou se debatendo e a árvore foi quebrando. é esquisito, né? Olha só, gente. Olha aí. Mostra lá embaixo, Jane. Fala com eles lá. Olha aí. É, realmente aqui o vermelho e sinistro. Então ele debateu, ó. Ele tirou a própria vida aqui, ó. Amarrou essa corda aqui. E olha aqui no chão aqui, gente, ó. Ele se debateu tanto que a árvore foi quebrando, ó. Uma árvore meio seca, ó. Olha lá. Então o negócio aqui foi muito triste. Agora eu quero deixar uma dica importante pra você. Você quer comprar seu primeiro aparelho detector? É a Radar Detectores, tá? Vou deixar o link, vou deixar o QR Code aí embaixo no rodapé. E lá nos comentários do vídeo eu vou deixar o site da empresa, meus amigos, tá? Mas sem mais delongas, já falei que ia ligar o detector, não liguei. Já vou deixar meu detector aqui ligando. E a gente já vai dar continuidade aí ao nosso vídeo, tá bom? Vem comigo, vamos lá. Ó, gente, já tô com um sinalzinho 35, 39 aqui, ó. É um sinal muito alto. Parece que eu já bati em alguma coisa aqui, já. Vamos ver o que que é aqui. Tira esse outro lado aqui. Ativou, né? Parece que já saiu aqui, gente, ó. Olha só o que que era aqui. Tem até um furo aqui, ó. Mas que é alguma coisa aí de... Relacionado à pasta de dente aí. Tá? Tá, mas deixa eu passar o detector de novo aí. Viu, tá, vindo. Hã? Tem mais coisa aí. É. Vamos ver o que que é. Tem mais coisa aqui. Tem mais coisa aqui. PEDAR DE LOUÇA. PEDAR DE LOUÇA. PEDAR DE TECA, né? PEDAR DE LOUÇA. 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 Já que tá no tijolo Tá por aqui, gente É uma coisa de remédio aí, gente Mas tá aí, vamos tampar o buraco E vamos dar continuidade aí, vamos lá Gente, ó Sinal fortíssimo 26, 27 Tá bem aqui, ó Vamos ver aqui já Por aqui, gente Olha aqui, gente Olha só Será que eu trouxe isso aqui? Ele escondeu aqui, gente Olha aqui Que peça Bonitinho, parece um vazinho de colocar a planta, né, Gander? Pode ser de outras pessoas também, né? É, vai saber, né? Ó, tem mais coisa aqui, gente Tem uma estrada aqui do lado Ó, ó, vai aqui Ó, esse aqui tá até quebrado de um lado aqui, gente, ó Olha só, gente Muito bonito isso aqui, hein? Muito bonito isso aqui, hein? Meu Deus do céu Parece ser num... Escorredor de macarrão Miniatura Miniatura, né, Gander? Olha que coisa bonitinha Só falta uma alça Falta uma alça Deve ter escurdecido aí com o tempo Ó Não tem ali Vamos ver o que que é, gente Olha o que que era aqui, gente Era um prego Tava bem aí também Gente, vamos tampar aqui E a gente já Vai dar continuidade aí já, hein? Tampar logo, hein? Vamos embora Vamos sair daqui já, gente Tampar um buraco aqui, ó Vamos budir essa árvore aqui Ó Ó Sinal bom, viu? Sinal 36 Parece 15 centímetros aí, meus amigos Olha só aqui Cuidado, gente Olha Mão de pau Por aqui Ah, olha aqui, Gander Olha lá Apareceu já Nossa, aqui Deixa eu pegar minha escova aqui, gente Ó Vamos limpar aqui Ixi Isso aqui tá parecendo que é de ouro, gente Muito bonito isso aqui, hein? Olha aqui Todo detalhado aqui embaixo, gente Ó Ó Por dentro aqui Muito bonito, hein? Deixa eu dar uma conferida nesse buraco aqui A gente já vai Dar continuidade aqui Uma coisa pra lá ainda Bom, gente Aqui não tem mais nada, não Vou descer aqui pra baixo Aqui Não encontra mais alguma coisa aqui Sinalzinho 27, meus amigos Tá duro, hein? Ó Deve ser da casa, viu, Jane Ó Ó a teia É Deixa eu pegar o ping-pong aqui, gente O que que é isso aqui, gente? Vou pegar aqui na escova Olha aqui o que que é, Jane Ó O que que será Um chique-se aqui, hein? Ó Show, hein? O que que foi, gente? Tá preocupado? O cavalo vai mexer na Ó Uma pecinha de copo Parece uma panelinha Aqui em cima, aqui Tem mais coisa aqui Um prego, Jane Ó Todo enfeujado Ó Tem mais coisa aqui, gente Ó Olha aqui Rapaz Vixi, isso aqui fazia tempo que tava aqui, hein, gente Ó Parece que era um jogo de panelinha Ó É enfeite de mesa isso aqui Ou de estante, né, gente? Ó Ó Ó Ó Vixi, uma fivela aqui Parece, gente, ó Vixi, essa aqui é de alpaca, hein? Rapaz Olha só Fivela bonita, hein? Que esse sinto é antigo, gente, ó Tem até uma marcação aqui, parece, ó Mas muito chique também, hein? Será que tem mais coisa aqui? Ó Ah Olha aqui Rapaz, mas Esse sinal aqui foi violento mesmo, hein? Muito chique, ó É um copinho daqueles de Será que é de dose? Dosador Ô Ô Ô do padre aí, né, gente? Parece um baldinho É Tem um cara de baldinho mesmo Será que tem mais coisa? Hã? Um vasinho É É É Tijolo É de casa, viu, gente, ó Olha aqui pra vocês, aí, ó Eu encontrei aqui, ó Isso aqui Esse outro aqui também, ó E essa fivelinha aqui Muito chique Deixa eu passar o detector de novo aqui, gente Ver se tem alguma coisa É que tem, né? Tem gente que não sabe A Jane hoje tá meio desanimada Não Não tem mais nada, não, gente Tem, meus amigos A buraca aqui A gente vai Ó Acho que tem um sinalzinho aqui E outro aqui, gente, ó Vamos cavar esse aqui Tipo, né, cava esse aqui, ó Vamos nesse primeiro A raiz aqui, ó É aqui, ó Olha o que que era aqui Nesse sinal, gente, ó Aquelas coisas de Acho que era de pomada, né, Jane Nossa, que é de pomada É Vamos levar pra reciclagem Deixar aqui Desmanchou aqui, gente Vamos tampar aqui Eu vou te sinal aqui Só conferir 33, 34, gente Vamos conferir esse aí também Vamos ver Olha aqui, ó Ixi, deixa eu pegar a parte Tá duro, hein Aí Saiu Ixi, isso aqui é prata Gente, só de ver Eu já sei que é prata Fica toda preta, ó Tá muito tempo aí Ela fica Enterrada Ela escurece, ó Quer ver como é que é prata? Ó Ó Olha aí Vou virar do outro lado Só pra vocês terem ideia Minhas Minhas seguidoras, ó Tudo escuro Então a prata Ó Vou limpar o outro lado aqui Só pra vocês verem, ó Olha aí que coisa chique Ó Vou limpar o fundo aqui Ó Ó Ó O que que será isso aqui, gente? Ó Será que é ele pro guardanapo? Ou não? Não Eu acho que não, né? Ó Um negocinho aqui, gente Não sei Mas é uma própria Se souber, fala aí nos comentários Uma coisa muito bonita, hein? E é prataria, viu, gente? Ó Ó Ela vai limpando, ó Eu vou limpar em casa certinho Mas é muito bonito, hein? Vamos dar uma conferida nesse buraco aí E a gente já vai Dar continuidade aí Não tem mais nada não Vamos tampar o buraco aí E a gente já vai Já vai encaminhar pra Fazer essa Nossa, tá tudo mohado hoje, gente Tá mohado o chão aqui Vou pegar minha parte Finalzinho 15, gente, ó Vamos cavar aqui pra ver o que que é O chão tá duro, gente Vamos ver Já saiu Não tá aí, hein? Vamos ver se já saiu Vamos lá Tá aqui nesse monte aqui, gente Ó Aqui, ó Esse aqui, gente, ó Deixa eu pegar minha esculpa aqui O negócio tá meio brilhoso aqui, hein? Gente, eu vou ter que levar em casa Pra limpar isso aqui, viu? Ó Mas tá com a cara de ser uma pepita de ouro Ó É esse aqui mesmo O que 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 cena é isso, gente? Pesado, gente, ó Vou limpar certinho cá Depois eu Eu mostro pra vocês aí Tampa o buraco Ó, gente Tampei o buraco Ó Sobe daqui do lado, ó Ó, só nessa reta aqui, gente Três sinal, ó Sinalzinho dezenove Já vem, já vai Tirar aqui Vamos ver o que que é Já não é aqui Filma aqui Olha aqui Rapaz Eita, que tamanho de moeda, gente Será que é uma moeda isso aqui? Pera aí Ah, não É um pingente Ar... Árviz... Triá... Imperador Imperador Gente, não dá nem pra ver aqui de embaixo direito Só sei que tá escrito imperador aqui, ó Bem aqui tá escrito imperador Vamos virar do outro lado Ó Tem um brasão aqui, ó Ó Vamos pôr mais perto aqui, gente Se vocês conseguirem identificar alguma coisa Ó, vou virar do outro lado, ó Ó Será que é de ouro? Mil... Nossa, mil novecentos e pouco aqui, parece Sei lá C45 Uma coisa assim Será que tem mais coisa aqui? Ó Tem mais coisa aqui, gente Aham Aí aqui, ó O que que será isso aqui? Ó Nossa, imagina com aquela coisa Tinha um negócio desse aqui Olha aqui Nem sei O que que é isso aqui, viu, gente? Se alguém souber o que que é aí Só deixar nos comentários Tá parecendo um machado, sei lá Olha aí Muito bonito É, tá parecendo chave de alguma coisa É, tá parecendo chave, sei lá Ó Opa, desculpa É, não sei Muito chico também Vamos ter mais alguma coisa aqui Deixa eu passar o detector grande Parece que não tem mais nada não, viu, gente Vamos ver Ó Não tem mais nada, gente Bom, gente O que eu encontrei foi isso aqui Vou dar continuidade aí Ó Eu encontrei esse aqui que parece um Um escorredor Essa fivela Essa pecinha aqui Ó Essa medalha aqui é o show, hein Ó Muito chique essa medalha também Deixa eu pôr aqui pra vocês verem, ó Ó Muito bonito Essa coisa aqui de prata Encontrei esse vasinho também Esse outro aqui, gente, ó Eu encontrei essas duas pecinhas Esse aqui eu já descobri o que que é, gente É um pedaço de papel alumínio dourado Coisinha de pomada que eu levar pra reciclar Olha Isso aqui também Então deixa eu dar mais uma panorâmica aqui Pra vocês verem Que coisa que eu encontrei aqui Muito chique essas peças, hein Tá bom, minhas amigas? Até mais Fica todo mundo com Deus Até a próxima